É, exatamente, abastecer um... Mas eu não sei se vocês já notaram, não sei se você observou isso aí, eu sou um cara muito observador, na minha cabeça, quando eu começo a estudar um assunto longo, que nem o da guerra da Ucrânia, porque dois anos é longo, você estabelece padrões, tem uns padrões que eu olho na minha cabeça, vocês já começaram a notar que antes, volta e meia, você via explosão de um de um depósito de munição, você via aquela explosão assim, você já não está mais vendo isso, não sei se você notou, que não está quase que vai sair da mídia. Porque não tem mais. Exatamente. Eu sou exato. A Ucrânia, porque não tem mais depósito de munição, e a Rússia, porque o ucraniano não está conseguindo atingir os depósitos de munição. Não, esses dias mesmo, foi o Zelensky, ou foi o ministro da Defesa, acho que foi o ministro da Defesa, ou alguém, um funcionário do Ministério da Defesa da Ucrânia, ele falou, ele falou, a Ucrânia usa seis vezes mais munição do que a gente. tentando sensibilizar lá a Câmara do a Câmara dos representantes americanos, a Ucrânia tem seis vezes menos munição do que a Rússia. Enfim. E conta, né? Essas coisas todas contam. Tudo custa dinheiro, nascer custa dinheiro, viver custa dinheiro e morrer custa dinheiro. Se você não pagar, alguém está pagando, bicho, não tem, mas custa. É, é a realidade das coisas, né? É a realidade das coisas. O Vodplier está perguntando se vão vender a Vibra, já estão dizendo que vão, eu não tenho nenhuma confirmação. Eu não sei, eu não vi nada assim mais confiável, né? Vamos lá.